1, 2, 1, 2... Então vamos ao vídeo Antes de começar o vídeo, eu tenho um recado super importante pra vocês Que dia 20 de outubro eu vou estar no shopping de Madureira, às 2 horas Um encontrinho triplo Eu, Mariana Collier e Mariana Almeida Vamos estar numa sessão de... Quer dizer, um encontrinho com sessão de autógrafos Uma oficina de slimes, sorteios Muitas coisas super divertidas que vocês não podem perder Então eu conto com a presença de todos vocês lá Gente, então Vamos responder a grande pergunta pra vocês Primeiro assim, uma pergunta que eu vi que alguns fizeram Yasmin, na sua casa tem outro quarto? Não, gente, na nossa casa não tem outro quarto A gente mora em apartamento Então a nossa casa tem dois quartos E isso atrapalha bastante Porém, o meu quarto Assim como o quarto dos meus pais Que tipo, o meu quarto já é grande Mas o quarto dos meus pais já é bem maior que o meu Os gêmeos vão dividir o quarto com os meus pais Até a um certo tempo Porque a gente pretende se mudar E é que assim No caso não tem como a gente fazer mais um quarto Que é apartamento Se fosse casa, tivesse quintal Até daria pra gente dar uma aumentada E fazer um quarto exclusivo pros bebês Mas é algo que não tem como a gente fazer nesse momento E a resposta é Não Eu não vou perder meu quarto Gente Até porque Pra quem não sabe Eu demorei muito pra ter meu quarto Então, meus pais acharam injusto se eu perder o meu quarto Logo agora Não logo agora, vai fazer tipo um ano que eu tô com esse quarto Tipo, do jeito que tá hoje Entendeu? Então, tipo É uma coisa meio injusta se eu for perder meu quarto agora Tipo, porque Eu passei Muito tempo de vida no meu quarto A gente morava lá embaixo No mesmo prédio que a gente mora hoje A gente morava no andar de baixo E eu tinha o meu quarto É... Eu tinha dois... Até três anos mais ou menos Até um ano só Só no primeiro ano que você teve o seu quarto É? É porque também depois a gente morava com a gente Aí a gente teve o salão dentro de casa Ah! Sim Aí como um... Era um apartamento de dois quartos também E a Yasmin era muito pequenininha É... Quando ela nasceu Nós fizemos um quarto pra ela Que era o nosso escritório A gente tinha o quarto como se fosse o escritório E aí surgiu a... A ideia da gente fazer um salão de beleza A gente ficou trabalhando alguns anos com isso Colocamos a Yasmin no nosso quarto Aí... Era só um guarda-roupazinho Dela É... A cama Hum! Então foi rapidinho Ela não ocupava muito espaço, né? Ela era... Então foi rapidinho Sim, a gente tinha o salão de beleza dentro da... 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 Da minha casa E por isso Quando a gente tá... Quando eu tenho que ir pra algum lugar A maioria das vezes é o meu pai que faz o meu cabelo Porque sim, ele sabe fazer o cabelo Muitas pessoas perguntam isso Assim, meu pai é cabelo Isso Nós dois É... Os dois É... Aí... Na época a Yasmin bebezinha Ela nunca dormiu no berço Nunca A gente colocava ela no berço Ela tirava breves cochilos assim Durante o dia E na hora de dormir mesmo De noite Ela acordava chorando Aí a gente tinha que levá-la pro nosso quarto E ela acabava dormindo com a gente Pra gente acabar com isso De ficar... O quarto era um pouco distante do outro Ela muito pequenininha Que era corredor enorme Aí compramos uma mini cama Quando ela tinha um pouco mais de um aninho E colocamos lá da nossa cama Então a gente fez o quarto conjunto É... Onde a Yasmin dormiu todos esses anos Até o ano passado com a gente Porque o quarto não era um quarto pequeno E o segundo quarto da casa era o salão Então, é... Esse apartamento que a gente morava no andar de baixo Também era um dos quartos que nem esse aqui É... Um quarto era o nosso O nosso quarto conjunto Onde ficávamos nós três E o outro quarto era onde a gente tinha o nosso ateliê A gente trabalhava com cabelo Com maquiagem Com a parte de estética E... Ficamos assim até o ano passado A gente se mudou pra esse apartamento aqui de cima Há mais ou menos uns seis anos É... Ele é tipo... É... Ele não é pequeno Mas comparado ao outro A sala era um pouco maior E a gente tinha um corredor tipo muito extenso Entendeu? É... Um pouco maior do que esse Mas o meu prédio Ele é meio antigo Então ele tem uma construção antiga Então os quartos são maiores Que os apartamentos de hoje em dia Graças a Deus E porque também Não é só por conta de Não ser justo pra mim Dividir o quarto agora Mas é porque o meu quarto sempre foi planejado como um estúdio É porque quando a gente... A gente se mudou pra cá Sempre com esse pensamento de devolver o quarto da Yasmin E aí quando foi ano passado É... A gente... Minha mãe Ela tinha um grande problema Porque ela era apegada ao ateliê Então ela ficava procrastinando Tipo assim Ela ficava deixando tipo Pra depois as coisas E ela nunca acabava com o salão Ela sempre falava Vou acabar Vai nunca acabar Entendeu? É um apego É uma coisa nossa Assim Mas a gente Foi vendo A Yasmin cresceu bastante Ela já tá entrando na adolescência E aí Uma coisa mais complicada Ela quer o cantinho dela O espaço dela Um lugar direito de estudo E aí ano passado A gente resolveu É... Fazer essa transformação A gente fez esse planejamento do quarto dela Voltado Pra ter tudo que ela precisasse O cantinho dela de beleza O cantinho dela de estudos Tudo do jeito que ela sempre sonhou em ter E voltado pros estúdios de gravação também Pra ela fazer as gravações Pro canal do Youtube E não é justo Uma coisa que a gente fez Com tanto planejamento Que ela demorou tanto tempo Pra conquistar Agora Ela perder Porque os irmãozinhos não vão nem ser Uhum E eles vão ser muito pequenininhos Vão precisar ficar mais perto da gente Do que dela Durante a noite Até como ela foi Quando era bebezinho E a gente colocou Como todo bebê né gente Ela perto da gente Então O nosso quarto não é pequeno Tem um espaço Consideravelmente bom Vazio E dá pra gente fazer um cantinho pros bebês lá Por enquanto Até quem sabe No futuro bem próximo A gente Conseguisse mudar pra um lugar um pouco maior Esse quarto era meu O quarto de hoje em dia Que eu Que eu É o meu quarto Era do meu pai Mas depois Ele tipo Ele morou aqui Ele fosse dele inteira Nesse apartamento Aí depois Ele continuou morando aqui Porém Quando a gente se casou A gente se mudou Pra andar de baixo Mudou Mudou Pra um Outro lugar Aí quando eles voltaram pra cá E pra andar de baixo Aí até completar uns Três anos Você tinha cinco Quando a gente se mudou pra cá Cinco? Ah é né? Tem quase sete anos que a gente mora aqui É Eu tinha uns cinco anos Mais ou menos E a gente se mudou pra cá Pra cima Então É Ele morou quase a vida dele inteira Nesse prédio E Assim que a gente tiver Com o cantinho Onde vão ficar os bebês prontos A gente volta Traz pra vocês Faz um tour Pelo nosso quarto E vocês vão ver Como é que o nosso quarto Não é assim Não é enorme Mas também não é assim tão pequeno Tem espaço suficiente Pra ficar nós três Pelo menos por enquanto Né? Nós quatro Nós quatro É Tua mãe tá me jogando Tua mãe tá me enfando né? Tipo Eu não entro mais no quarto Nós quatro Nós três éramos antes Agora seremos cinco E a Yasmin vai ser a única Que vai ter exclusividade No quarto dela E a Mel É E os gêmeos né? Os gêmeos vão ter exclusividade no quarto também Sim Não Não Mas é só a Yasmin que vai ter o quartinho dela Os bebês infelizmente no momento não vão ter Mas a gente já tem algumas coisas já pensando Embora se tudo der certo né? Esse mês ainda a gente vai descobrir o sexo dos bebês de verdade Esse mês não Você vem sincero de vocês A gente vai falar com vocês esse mês Mas a gente vai saber daqui a uma semana Vai saber não? Vai tentar É vai tentar saber Porque se eles se esconderem né? E já tem algumas coisinhas A gente já viu o papel de parede Tipo A gente já viu o estilo de cama Ó vou colocar isso aqui pra baixo Porque é que eu queria mostrar pra vocês Mas antes de eu mostrar Eu quero falar pra vocês uma coisa A gente tava planejando de ser aquela montessoriana Né? E a gente tipo Como a gente pretende se mudar A gente não vai fazer uma coisa tipo Um quarto dos bebês né? Como a gente já disse A gente vai dividir o quarto com os meus pais A gente vai dividir o quarto com os meus pais Então tem meio que um recuo no quarto Que tipo é vazio E é um espaço muito bom O espaço que ficava a cama com as coisinhas da Yasmin É É um espaço bem bom Então vai ter a cama montessoriana deles Pra quem não sabia que a cama montessoriana Vai estar fazendo uma foto aqui na tela Porque A Yasmin mesmo A gente tá tirando esse exemplo pela Yasmin A Yasmin nunca dormiu uma noite no berço No começo a gente fazia uma caminha mesmo no chão Pra que a gente conseguisse dormir com ela Até a gente levar ela pra nossa cama E quando a gente viu que não ia ter jeito Que ela se acostumou na nossa cama A gente comprou uma minicama pra colocar do lado da nossa cama Então com os bebês agora a gente não pensou de imediato De ter berço mesmo Porque não foi uma experiência legal Com a Yasmin Não foi utilizada Sim Então a cama montessoriana Como vocês viram na foto É uma cama tipo direto no chão É uma cama que meu pai e minha mãe estavam discutindo por muito tempo Sobre isso Uma cama tipo muito legal É É uma pegada do quarto que eles queriam ter diferente É uma cama montessoriana É uma cama montessoriana É uma cama montessoriana É um estilo É um estilo de viver Os bebês já vão conquistando a independência Já vão aprendendo a fazer as coisas deles desde pequeno A gente não vai tá limitando o espaço onde eles vão ficar Eles vão tá tendo a liberdade de estar construindo novos espaços Conhecendo novos espaços Esse aqui é o papel de parede que a gente pretende colocar Não é masculino É unisex É unisex E a gente pretende colocar Como a gente muda de débito fácil talvez Pode ser que a gente mude Mas a princípio Olha Foi esse papel de parede que a gente escolheu Tá vendo? Muito lindinho gente Olha aqui Ele é um formato tipo de uma Parece uma madeira envelhecida né Uma pátina muito legal Aí tem umas cores assim Um branco, um gelo Um azul Um azul E um verde Bem Bem rústico Bem bonitinho Isso assim É bem legal esse papel de parede E depois a gente pode fazer como tá aqui no quarto da Yasmin Botar uns quadros coloridos Pra poder dar um novo contraste Enfeitar E deixar mais carinha de criança ainda Sem perder Logicamente O nosso quarto Também Vai ser um quarto coletivo Mas vai ter o cantinho deles Vão ser dois ambientes né gente Mas vamos mostrar tudo pra vocês É Agora a gente falando assim fica mais difícil de vocês imaginarem como é que vai ficar No futuro Mas assim que ele estiver prontinho Que a gente colocar o papel de parede Que chegar a cama As coisinhas deles A gente volta pra mostrar pra vocês Como tá tudo prontinho Sim gente Eu tô muito ansiosa Pra tudo Eu tô muito ansiosa Sério Pra tudo do prazo do mesmo É Bom Cada cantinho que a gente tá pensando no quarto dele Tá sendo Tá sendo de popularidade desde agora A gente tá muito ansiosa Com tipo Com Se dependesse da Yasmin O bebê já nasce ali amanhã Não precisaria nem esperar os 9 meses Pra que? Porque Eu vou explicar mais ou menos pra vocês a ideia que a gente tem do quarto A gente vai colocar... A gente vai colocar esse papel de parede Se a gente não mudar de ideia Vai ter uma cama montessoriana E uma cômoda O armário dos meus pais tipo É muito grande Muito grande mesmo Uma coisa que eu também dividia com eles E agora que eu... Agora não né A parte que era da Yasmin Então a gente vai voltar pro esquema que era antes Eu vou continuar com a parte que eu tinha no guarda-roupa O Bradley com a parte que ele tinha E a parte que era da Yasmin A gente vai deixar pros bebês Sim Que embora sejam uma parte pra dividir pra dois Eles ainda vão ser pequenininhos Não vão ocupar tanto espaço Porque o guarda-roupa do quarto dos meus pais é em L Então tipo E o impressionante É que você tinha uma parte no nosso guarda-roupa Que não era tão grande E hoje em dia você tem... Eu tenho um armário enorme Eu não quero de tudo Hoje em dia você tem um armário enorme Que você não consegue guardar tudo Como é que pode isso né? É porque Eu guardava roupa de cama em um outro negócio do armário Eu guardava meus sapatos em outro lugar do armário Eu guardava os jogos em outro lugar do armário Resumindo O nosso guarda-roupa metade dele era pra Yasmin E a outra metade que a gente dividia Eu e o Bradley a gente dividia Eu tenho muita roupa, muito sapato Enfim Outra coisa A gente quer colocar uma comoda tipo básica Pra colocar com... Não é com trocador Eu não sei o que minha mãe pretende É, pra colocar o trocador em cima né? É com trocador É com trocador O cantinho de higiene dos bebês Uhum E tem as gravetinhas pra colocar Tipo coisa de espaço acesso Isso Coisa de espaço acesso E a gente também queria colocar aquele negócio camping Quer falar aquele negócio Bêncio camping Isso aí é pra eles ficarem no dia a dia Interrompendo um pouquinho o vídeo Qual recado que você tem que dar pro pessoal? Gente, dia 20 de outubro Vai ter um encontrinho Triplo Que vocês vão se encontrar Comigo Com a Mariana Collin E com a Mariana Almeida No shopping de Madureira Às 2h da tarde Eu espero todos vocês lá Vai ter oficina de slime Vai ter sorteio Vai ter tipo Muitas coisas Várias coisas legais no evento Você não pode perder Tá incrível Sério Você não pode perder Então fala com a semana que seu pai Com seu responsável Que dia 20 de outubro Você encontra um encontro marcado Comigo Com a Mariana e com a Mariana Às 2h no shopping de Madureira Ok? É isso, gente Então vamos continuar o vídeo Bom Então a gente vai colocar A gente pretende colocar essa cômoda Pra colocar as coisas mais práticas Que a gente precisa ter em mão No dia a dia E vai ter o armário Pra colocar as roupinhas do bebê Essas coisinhas, etc Bom Semana que vem a gente pretende ir na Mega Bebê Gestante Pra comprar algumas coisinhas Porque a gente Tudo é certo É, tudo é certo Se eu conseguir descobrir o sexo dos bebês Porque a gente já tem algumas coisas unissex E agora a gente queria comprar algo mais personalizado A gente queria fazer um enxoval A gente não tem preferência A gente não tem preferência de sexo Algumas coisas já mostramos aqui Se vai ser meninos, meninas, se vai ser o casal Que Deus mandar Que venha com saúde Mas a gente queria Comprar já um enxovalzinho já De acordo com o sexo E sério Eu mais do que ninguém Tô muito ansiosa A gente já tem bastante coisa dos bebês E se vocês quiserem conferir Vai aqui nos cards Vai aqui nos cards É, vai tá o link aqui, tá gente? Vai tá o vídeo sem produção não esquecer Grávida de gêmeos e agora? Aham A gente mostrou umas roupinhas Alguns acessórios dos bebês Então vai lá que é super legal O vídeo basicamente foi esse Espero que tenhamos respondido algumas perguntas Se vocês tiverem mais perguntas Podem colocar aqui A gente tá sempre tentando responder Gente, eu quero agradecer também Tá? Agradecer a todo mundo O carinho de vocês Tá tendo todos os vídeos que nós estamos postando sobre os gêmeos Tá tendo muita visualização A gente veio aqui trazer esse vídeo pra vocês Porque a gente viu a curiosidade de vocês O interesse de querer saber De querer estar acompanhando Agradecemos o carinho todo Se a gente recebe mais 5 mensagens Mais de 5 mensagens por dia de pessoas diferentes Perguntando assim E como sua mãe tá? E o gêmeo? Já descobriu o sexo? Não, muito mais de 5 Então eu tô falando No mínimo é 5 É bem mais Tipo, muito, muito É Eu tento responder todo mundo Mas é quase impossível Acompanhem lá no nosso Instagram A gente fez um Instagram Pra vocês poderem estar acompanhando Também tudo sobre a gestação E é isso É, os índios vão estar aqui O meu e o dos gêmeos Pra vocês seguirem lá Sempre tá tendo uma postagem nos gêmeos A gente tá tentando fazer uma coisa Bem legal pra vocês E o meu também Sempre tem postagem Tem stories, tem recados, avisos Então fica ligadinho Nos dois Instagrams Que vocês não podem perder nadinha E dia 20 de outubro Vai lá pra ver a gente Sim, gente Minha mãe também vai estar lá O meu pai também vai estar lá Então vocês vão poder tirar foto Com a gravidinha e com a produção E comigo Com a Mariana e com a Mariana Duas... As... As duas horas Jovem de Madureira Dia 20 de outubro Você encontra marcado com a gente Ok, galera? Pessoal do Rio de Janeiro Iterói Baixada Fluminense Pessoal que mora perto No estado do Rio de Janeiro E também quem não mora E quiser vir pra cá E tiver condições Fala com o papai Vamos lotar o shopping, gente Vamos lotar Eu quero todo mundo aqui Sábado 20 de outubro Duas horas da tarde Você encontra Você encontra com a gente Sério, hein? Tô de olho em vocês Marca lá na agenda Sábado 20 de outubro 14 horas No Madureira Shopping Rio de Janeiro Você encontra marcado com a gente Ok? Eu quero todo mundo lá E se você também não for doir Vocês podem vir Lota, fala com o papai Como mãe de Titi Eu sou o responsável Marca na agenda Dia 20 de outubro Simples E as vingas vão Mariana Almeida Mariana Collier Vamos lotar o shopping dessa vez, ok? E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu gostei Se inscreva aqui em baixo no canal Ative o sininho das notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo E não perder nenhuma postagem Que eu faço lá na comunidade do canal E não perder nenhuma postagem Que a gente faz lá nos nossos Instagrams Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí